Com certeza são os votantes para acompanhar a comitiva aqui na abertura da 18ª Reira Gastronomia em Aldega, neste dia 27 de junho de 2019. A comitiva das entidades oficiais da Câmara Municipal, 16 e 18, e a Câmara Dua desce um tempo. Quando quiser ralar é só deixar o pão para cima e depois jogar para baixo, ok? Não, não, não. 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 Não, não, não.